O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Ipatinga, apresentou ao Judiciário uma representação pela extradição de um homem preso em Portugal no dia 22 de novembro por conta de uma condenação aqui no país por cometer o crime de estupro contra um adolescente de 14 anos. Esse caso aconteceu em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, e o repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre essa ocorrência. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para quem está em casa assistindo ao MG Record. Olha só, o homem foi condenado pela Justiça em dezembro de 2017. Ele levou oito anos de reclusão, a princípio em regime semiaberto. De acordo com o Ministério Público, a vítima, à época com 12 anos, participava de uma festa na companhia de familiares em uma propriedade que pertencia ao condenado. Em um determinado momento, a vítima foi para um dos quartos da residência e o homem a seguiu e lá ele cometeu os abusos sexuais. No dia seguinte ao crime, a adolescente contou para a mãe o ocorrido. A mulher recolheu todos os pertences da família e voltou para Timóteo, no Vale do Aço. Lá, ela procurou a polícia militar e registrou o boletim de ocorrência. Portanto, após a sentença, foi expedido um mandado de prisão definitiva para a reclusão e a extradição do condenado. Ou seja, cumprir a pena aqui no Brasil. Saulo.